Atenção! Em sexto, por dentro, Lóveli Dodoni, em sétimo, Zangari, oitavo, Ifjani, nono, lá por fora, Coelho, em décimo, Cafeteria, passam da primeira para a segunda metrada, a variante, lá por fora, Freed Live, vai livrando cabeça, levantagem, junta a cerca interna, passe livre em segundo, Gilares agarrado em terceiro, Pina Máxima, com Joque, quieto em quarto, em quinto, Lady Rita, em sexto, Lóveli Dodoni, em sétimo, Ifjani, oitavo, Zangari, com toro da curva de chegada, entram pela reta final, passe livre tem pequena vantagem, avança, Freed Live, com Gilares agarrado em terceiro, arrancada por fora, Pina Máxima em quarto, em quinto, cá por fora, Lady Rita, Lóveli Dodoni, lá por dentro, em sexto, procurou numa passagem, pisaram os trezentos do vencedor, avança, Pina Máxima por fora, avança, Lóveli Dodoni, a Pina Máxima dominou, livrou cabeça, levantagem, Lóveli Dodoni por dentro, em segundo, na ponta, Pina Máxima, ela tem cabeça e pescoço, levantagem, Lóveli Dodoni em segundo, Pina Máxima, Lóveli Dodoni, cruza uma faixa final, primeiro para Pina Máxima.